Muito, muito, muito cuidado com hipertermia, tá? Os cães, principalmente cães braxefálicos, superaquecem muito rápidos. Muito cuidado com a exposição deles ao sol, muito cuidado com a exposição deles a brincadeiras muito intensas, muito cuidado com tudo, tá? E o que aconteceu esses dias, tá? Foi que, na verdade, uma das alunas nossa, na verdade minha, do Manual do Cão Ideal, postou no nosso grupo secreto que o cachorro dela havia morrido, né? Era uma aluna muito dedicada que estava com resultados muito bons com o Black, o nome do cachorro dela. Ela já tinha evoluído muito, ela não conseguia colocar a guia, ela já estava conseguindo colocar a guia, já estava conseguindo levar ele passear, ele já estava obedecendo os comandos de ficar, ela abria a porta, ele não saía, ele só descer para o quintal a hora que podia e tudo mais. E o caso foi que esse cachorro, no dia do falecimento dele, ele foi para uma creche ou pet shop ou qualquer coisa do tipo para ficar lá enquanto trocavam a pia da casa dela, né? Ela resolveu tirar ele daquele ambiente por causa de molhadeira ou por estar com pessoas com as quais ele não convivia e tudo mais. teve uma atitude boa, né? Com as melhores das intenções para não estressar o cão aquele fato. E o que acabou acontecendo foi que o cachorro foi, entre aspas, negligenciado, óbvio, porque não viram que o cachorro estava entrando num hiperaquecimento e o cachorro veio a óbito, tá? Então, muito cuidado para quem me segue aqui e é treinador, né? Muito cuidado com cães braxefálicos, com a exposição ao sol, exposição ao tempo, exposição a brincadeiras muito grandes. E muito cuidado com você, dono de cachorro, que tem um cão braxefálico. O que é um braxefálico? Focinho achatado, boca para frente, né? Focinho achatado, narizinho bem curtinho. Muito cuidado, muito, muito, muito. Um dog francês, pug, rottweilers e, assim, uma demanda, uma diversa demanda aí bem grande de cães desse tipo, tá? Muito cuidado com isso, tá? Mas fica aqui o meu alerta. Quando vocês, que são donos de cães, né, precisarem hospedar cães desse tipo, cães braxefálicos, hospedem com pessoas responsáveis e que saibam exatamente o que elas estão fazendo, tá bom? Fica aqui o meu alerta para vocês no dia de hoje, ligado ao calor. Fica aqui o meu alerta para vocês no dia de hoje, ligado ao calor. Fica aqui o meu alerta para vocês no dia de hoje, ligado ao calor. Obrigado.